Próximo à Escola Básica Municipal, professora Nemésia Margarida, bem ao lado da rua Oscar João Rauch, no bairro Baden-Furt, encontra-se esta ampla área onde um dia alunos e moradores da região jogavam futebol e praticavam outras atividades esportivas. O vereador Sérgio Ronque visitou o local, pediu ao poder público para que faça a manutenção do campo e seja devolvido em condições de uso à comunidade. Eu fui chamado pelos moradores desta localidade aqui para mostrar esse descaso ali que o poder municipal está tendo com as coisas do município. Esse terreno foi doado para fazer a escola, está ali, existia um campo de futebol, tem as traves, tem iluminação e o mar está tomando conta. Então eles estão pedindo providências para que o município pelo menos faça a manutenção nesse campo e que deixe em condições para os alunos e a comunidade usar. E poderia ser utilizado isso aí, só que o município tem que manter isso ali ou fazer alguma parceria com alguém para poder utilizar esse campo. O vereador insistiu no pedido e acredita que o espaço revitalizado será de bom uso para os moradores da região. O importante é que a comunidade poderia usar isso aí, olha a área grande que nós temos aqui, se a escola não está necessitando, mas que o município pelo menos mantenha e ofereça para a comunidade uma área de lazer. Sérgio Ronque aproveitou também para cobrar da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos melhorias na via pública. A comunidade também está reclamando ali que o mato, além de estar tomando conta da rua, está cheio de buraco. Acho que a gente tem que fazer uma manutenção ali para dar condições para as pessoas transitarem.